Senta. Senta aqui. Senta aqui. Tá molhado, né? Senta. Ai, que bonitinha. Por que ele tá comendo com a semente e quando eu dou, ele não quer com a semente? Porque ele sabe que eu não tenho medo de tirar pra ele. Olha, comeu tudo. Vai do chão. Tchau, tchau.